Pela primeira vez na história do estado de São Paulo, a taxa de assassinatos ficou abaixo da classificação exigida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. A marca foi de 9,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Em compensação, o número de latrocínios, roubos seguidos de morte aumentou. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Nas ruas, a sensação é de insegurança. Ninguém se sente seguro. A gente não se sente tanto segura. A violência é tão inseminada que você acaba tendo que se acostumar com isso, né? Segundo dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios em São Paulo caiu 12,2% de 2.278 nos primeiros seis meses de 2010 para 2 mil registros no mesmo período desse ano. O número corresponde a 9,6 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Em 2010, eram 10,64 para cada 100 mil. O Brasil tem perto de 25. Tem estados e capitais com mais de 60 homicídios. São Paulo, pela primeira vez, está com menos de 10, que é o índice da Organização Mundial de Saúde, e chegamos a 9,6. Este especialista em crimes diz que o resultado não é só mérito do trabalho da polícia. A eficiência policial é um dos fatores que contribuiu. Você tem motivos sociais, econômicos, que estão imbricados nisso. Eu vou dar um exemplo muito claro. A queda no número de armas circulando influi no número de homicídios. Mas nem tudo são boas notícias. O número de latrocínios aumentou. Como houve uma queda de homicídios, hoje a qualidade do trabalho policial está muito melhor na questão de avaliar o que se envolveu naquela ocorrência. Então hoje a polícia militar chega muito mais rapidamente nos locais e a polícia civil, através do departamento de homicídios, também chega mais rápido. O número de roubos se manteve praticamente o mesmo, mas os furtos na capital cresceram. De janeiro a junho deste ano, foram 18 mil casos a mais. Houve um aumento muito grande de aquisição de bens. Desde veículos até celulares, rádios, equipamentos eletrônicos portáteis. E isso também atiça a cobiça do criminoso.